All three have it, 30-27, your winner by unanimous decision, Janessa Evil Princess Moranji! Eu já disse várias vezes, lutar no Invicta pra mim é um sonho, e agora estrear uma vitória no Invicta, eu precisava muito dessa vitória, eu queria muito essa vitória, eu lutei muito por isso, e é um sentimento inexplicável, porque, cara, é o maior evento do mundo. Eu sempre busco lutar o tempo inteiro, acho que a luta da noite tá em mim já, eu gosto muito do que a galera gosta, eu gosto de lutar do jeito que a galera gosta de assistir, eu já falei que eu gosto da pancadaria, eu gosto de trocar porrada, eu gosto de mostrar o meu Muay Thai, eu acho que lutando assim eu mostro o que eu sou de verdade, o quanto eu luto pra estar aqui, o quanto eu sofro pra estar aqui, e por isso que eu dou o meu sangue lá em cima, literalmente o meu sangue. Então, eu tava me preparando pra lutar com uma grappler, e aí veio uma striker, mas eu fiquei feliz com a luta, porque é a minha praia, então eu pude mostrar, por mais que eu estivesse me preparando pra lutar com um outro jogo, é isso que eu faço a minha vida inteira. I like it, I love it. Eu luto com qualquer uma, eu não vim pra ser mais uma, eu vim pelo título, eu quero o cinturão, e quem eu precisar enfrentar pra ter o cinturão, pode ter certeza que eu vou fazer isso, eu vou dar o meu melhor sempre. e o que eu preciso fazer pra ter isso, eu vou fazer. Eu acho que eu tenho mais pra mostrar, eu acho que eu podia ter lutado melhor, independente do que aconteceu, eu acho que eu tenho mais pra mostrar, e eu quero mostrar, cada vez mais. eu acho que eu tenho mais pra mostrar, 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 Obrigado.